O cara não tomando banho. Casalzinho. Cadãozinho novo. Dá pra ver que ele é novinho? A cabeça dele é meio pelada. Um aqui em cima do gai e o outro no banho. Então já deixa o seu like. Quem tá chegando agora se inscreve no canal. Dá uma olhada na playlist. Tem bastante vídeo. E esse é o primeiro vídeo de caramba. É difícil encontrar. Primeira vez que eu tô vendo eles por aqui. Aqui você vê calinha d'água, mergulhão. Socorro. E esse daqui vem de longe. Porque é um casalzinho novo. Eu nunca vi os pais deles por aqui não. É a primeira vez que eles vinha. Deve ter saído. Do lugar deles pra vir pra cá. Procurar outro lugar. E se vocês conhecem por outro nome, deixa aí no comentário. Aí o pessoal conhece por caramba. Tem até uma música. Que fala em carão. Carão na lagoa, beliscando arruar. É bonita. É novinho. Fica bem grande. Fica quase o tamanho do peru. Beleza ao perder a farinha delas. Fica bem grande. E aí Fica ótima vez que eu tô fazendo.